Salve galera que acompanha o canal Truque Force, vejam esse flagrante feito em Jacuacuara, na Bahia. Um rolo compactador perdeu o freio e desceu a rua após o operador pular para tentar se salvar. O rolo fez um estrago imenso, porém ninguém ficou ferido. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Até a próxima.